Então vamos ir ao operando, que é o operando short, que serve para fotografar vídeos. Existe um vídeo meu, anteriormente, que mostra em detalhes como é que funciona esse operando short. Então vou dar aqui um curto exemplo, por exemplo, quadro 45, vou mudar ele em um short 27. Então ele vira 62. Depois eu pego 62 e passo o short 27 e ele volta a ser o conteúdo original, que é o conteúdo 45. Então ele está 45. Então é para isso que serve o short, ele pega um conteúdo e transforma em outro um criptografo. Depois quando eu passo novamente ele, o conteúdo volta a ser câmera antes, então a informação é escondida realmente. Porque o arquivo é todo bagunçado. Então existe um aplicativo chamado OINX, que está na internet, abaixo aqui, no círculo de downloads, ele é free. Eu posso usá-lo para criptografar meus arquivos. Tem os booleanos e deles o booleano short. Agora, vou pegar um arquivo aqui, um arquivo texto, mas pode ser qualquer um, pode ser um arquivo binário, um vídeo, qualquer coisa. Vou pegar aqui um arquivo texto e vou abrir. Você pode ver o conteúdo da direita aí. É um texto. E a esquerda aí o código DNX. Então eu vou aqui no edit, modifidata, e eu procuro booleano short aí e vou passar um código 27. Esse arquivo todo. Vou passar um short 27, mas poderia ser também 20, ou outro número qualquer. Nesse caso vai ser 27, que 27 vai ser meu código pessoal que eu escolhi para criptografar o arquivo. Então eu posso ver ali que ele mudou já, balançou todo o arquivo. Então passando novamente, eu posso ver que ele volta ao normal. Então é assim que ele funciona. Ele vai e volta. Conforme eu passo, ele vai convertendo o arquivo. Então vou gravar esse arquivo aí. Disco já alterado. Então eu vou gravar e depois eu vou ler novamente e vou fazer ele ao normal. Então estou salvando ele aí. Salvei. Então agora ele está gravado em disco e pictografado. Então agora eu vou ler novamente e posso ver que ele está bagunçado. Então eu vou dar um short 27 para ver se ele voltou ao normal. Então. Está aí short 27. Posso ver que ele voltou ao conteúdo original inicial. Então é isso.